Obrigações financeiras, quais são as minhas obrigações financeiras atuais, atuais futuras, porque eu tenho planos financeiros futuros, como a educação dos filhos, aposentadoria, enfim. Menos os investimentos com liquidez imediata. Então eu vou somar todo o meu custo de vida, as minhas obrigações financeiras atuais e futuras e vou subtrair os meus investimentos de liquidez imediata e outros seguros de vida em vigor. O resultado seria a minha necessidade de seguro de vida numa visão mais visória. Pode passar? Deixar de desejar umas boas-vindas aos corretores aqui de Curitiba, do Paraná, de toda a região do Paraná, em nome da Marítima, no segundo simpósio paranaense de seguros. É sempre muito positivo, muito proveitoso, é um momento ímpar da gente se reencontrar e a Marítima jamais vai ficar distante desses momentos, que é um enriquecimento para todos nós e é o que sai daqui que nós temos que levar lá para o consumidor lá fora. Sejam muito bem-vindos e é um prazer muito grande estar aqui em nome da Marítima. Um abraço a todos.